Foi quando meu pai me disse, filha, o seu velha negra da família O espetáculo Rito Musical é um espetáculo sobre o universo jovem, guiado pelas músicas da Rita Lee. Ele basicamente conta a história da Rita se descobrindo, assim, na fase entre adolescente se tornando mulher e nos conflitos dela pra achar a carreira que ela gosta e o homem que ela gosta. Pra mim é quase que impensado ter uma peça falando de juventude, com alegria, sem ter música, né? Até porque a música é uma coisa que representa muito a juventude, ou seja ela rock, seja ela balada, seja o que for, né? Ela tá sempre presente na vida dos jovens. A Rita, ela é uma personagem encantadora porque ela é muito corajosa. Ela tem a coragem de escolher uma carreira que é no espetáculo Astrofísica e ela quer desbravar um campo muito pouco explorado. E ela, além de tudo, ela tem que passar por cima da mãe, porque a mãe não concorda com a escolha de carreira dela. E pra completar isso, ela tem um irmão que é fanático por mídia social, é blogueiro e posta tudo e quer expor não só da sua vida, como acaba expondo a vida da mãe e da filha, da irmã no caso, nas mídias sociais. E ela tem que lidar com isso tudo quando ela tem uma primeira experiência de ter um rapaz, que é o gostosão da faculdade, quer dizer, na realidade do colégio, ela indo pra faculdade, que tá afim dela e ela não sabe o que fazer com isso. Então, acho que a intenção da peça era mexer com essa proposta de redes sociais, do que acontece com a juventude, de uma forma divertida e não pesada. A música da Rita Lee fala de simplicidade, fala de juventude, fala de aventura e fala de uma certa, muitas vezes fala de uma certa leveza de ser, uma certa leveza da vida. Porque a Rita é sempre, é eternamente um ícone dessa coisa de contestação, de transgressão, de juventude, de alegria, de energia que tem na juventude. A Rita Lee tinha músicas e tem músicas que completam essas lacunas de diálogo que cabem na música dos jovens, na boca de um jovem. A música, como é de praxe em musicais, serve ao drama, né? A música serve ao drama. Então, os arranjos foram pensados nesse sentido, né? A de se conceber bem a natureza dos personagens, o contexto da cena, as emoções que estão transitando naquele momento, para que o arranjo se coadune com isso, né? Para que o arranjo não se sobreponha e nem também se coloque a música muito por baixo, né? Realizar a peça aqui é um prazer muito grande, primeiro porque eu já venho tendo várias experiências aqui na Sala Baden, de grandes sucessos e de acolhida muito boa, as pessoas são maravilhosas. Admiro demais o trabalho que se faz nessa sala, sempre o que sempre gostei. De forma que estar aqui agora, na Sala Baden Falco, com tanta emoção me traz e tanta alegria, trabalhando nesse espetáculo, eu te falei, tão bem escrito, tão bem dirigido e cercado de tanta gente boa, puxa, é tipo jogar na sessão, não nessa que está meio mais ou menos, mas daquelas lá de 58, 70, né? Ela jogar passe e correr para o abraço. O amor é um livro, sexo é esporte. Oi, gente, eu sou Lívia Dabarian, eu faço a Rita em Ritmo Musical e a gente está em cartaz aqui na Sala Baden Powell. E eu queria convidar vocês para curtir toda a programação aqui da sala. Não deixem de acompanhar nada, viu? Estou esperando vocês. Espero e aconselho, sinceramente, vocês se tornarem, como eu, um fã da Sala Baden Powell. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Ai, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Concordo plenamente. Sexo é uma selva de piléticos. Amor é cristão. Sexo é pagão. Amor é ladrúndio. Sexo é invasão. Amor é divino. Sexo é村. gerente. Seu evolução aí.